Faz tanto tempo Porque eu estou aqui E nada muda Esse meu estado Eu vi tanta coisa acontecer aqui Mas toda vez Eu chego atrasado Estou na porta que define quem eu sou As águas não se mexem Mas o que parou Foi o meu coração Meus olhos se fecharam E eu nem percebi Que a porta não impediu Que ele chegasse aqui Pra me fazer viver Pode esperar Não precisa nem de água E nem de tanque É só esperar O jeito dele é perfeito Quando ele faz Ele já faz direito O jeito dele dá O jeito dele dá O jeito dele dá Pode esperar Não precisa nem de água Nem de tanque E é só esperar O jeito dele é perfeito Quando ele faz Ele já faz direito O jeito dele dá Estou na porta que define quem eu sou As águas não se mexem E o que parou Foi o meu coração Foi o meu coração Meus olhos se fecharam E eu nem percebi Que a porta não impediu Que ele chegasse aqui Pra me fazer viver Pode esperar Pode esperar Não precisa nem de água Nem de tanque É só esperar O jeito dele é perfeito Quando ele faz Ele já faz direito O jeito dele dá Pode esperar Pode esperar Não precisa nem de água Nem de tanque O jeito dele é perfeito Quando ele faz Ele já faz direito O jeito dele dá Espera Pode esperar Pode esperar Não precisa nem de água Nem de tanque É só esperar É que o jeito dele é perfeito Quando ele faz Ele já faz direito O jeito dele dá Espera Pode esperar Pode esperar Pode esperar Pode esperar Pode esperar Não precisa nem de água Nem de tanque É só esperar Espera O jeito dele é perfeito O jeito dele é perfeito Quando ele faz Ele já faz direito O jeito dele dá 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 Obrigado.